Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom AMIGO para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom AMIGO. Link na descrição. Boa sorte! Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Hoje mais um dia aqui no csgo.net. Tô com 50 dólares, tô com o Léo Nakal aqui e alguns inscritos aqui. Dá um aí, Léo. Salve. Manda salve também quem mais estiver aí, eu não sei quem tá multado. Salve. E, mano, o cara acabou de ganhar uma que rabada na caixa do cachorro. Por tudo. Léo? Por tudo. 50 dólares, qual é sua? Tem que profitar. De início, eu abri 3 de space. 3 de space? Beleza. É. Deixa o Léo profitar, guys. Eu vou dar uma skinzinha pra ele, nada muito caro. Mas, se ele profitar, ele ganha uma skin. 3 de space, veio, deu ruim. Deu ruim. Nossa! Voltei, pessoal. Alguém ficou com o microfone aqui da Dilma, velho. Pode dar caudão. Dá, Dilma. Abre... Duas fênia. Duas fênia? Beleza. É. Confira numa imperatriz. Passa, 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 passa. Três, cinco, oito. Beleza. Calma, Léo. Calma, deixa eu ver. Abre uma class. Uma class. Lembrando, pessoal, o novo sistema de brinde tá ativo aí, você escolhe aí, se vai ganhar o valor que você quer, beleza? Aí, independente de quanto você depositar, assista o vídeo que tá na descrição aí, tá no comentário fixado, beleza? Saiu um monte. E, mano, deu bom, Léo. Deu bom, Léo. Deu bom. No mínimo, quatro dólar. Isso aí veio seis, tá ótimo. Léo, é... Trinta e quatro dólar. Trinta e quatro dólinho. Aham. Abre duas PS3. Duas PS3? Bora. Isso. Tá fora. Ih, não tem. Uma PS4, então. Uma PS4. O que que vem? Para, para, para. Nossa. Quase. Se parasse, velho. Quatro, vinte e sete, Léo. Calma, vinte e sete dólar. Vinte e sete. Então, abri duas Eurovision. Duas Eurovision? Sim. Voltei, pessoal. Tive uns problemas aqui. Deu ruim pra caramba, Caldo, Léo. Deu bom, essas duas. Você escreve, Léo. Vinte dólar. Vinte dólar, quatro Bitcoin. Quatro Bitcoin. Quatro Bitcoin. Deu ruim. Ah, peraí. Deu bom, deu bom. Deu bom, Léo. Quatorze dólar. Léo. Quatorze dólinho? Vai, então, uma Confidência. Uma Confidência. O que será que vem, velho? O que será que vem? Uma que eu conforme? Será? Seria God. Nossa. Para, para, para. Quatro era muito bom. Vai vir doze dólar. Deu ruim. Deu ruim. Deu dó, Léo. Deu dó. Abre... Vamos ver aí. Duas do Pedrinho. Não, só dá uma. Uma do Pedrinho. Like a boss. Pedrinho vai me salvar. Para. Passou. É bom, é bom, é bom. É barato. A gente que usou a contra final era melhor. É barato. É bom, falei, profite. Caraca, nove dólar. Uma barca de uma skin muito antiga. Três cinquenta, Léo. Três cinquenta? Abre essa PSI-2 aí. Confio numa... Mano, numa Cortex. Confio numa Site. E uma Pulse. Pulse, pode pagar. Em quarenta, Léo. Em quarenta? Eco Force. Rápida, Léo. Rápida. 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 O Léo, com 50 dólar, cacau do Léo, nós fizemos 47. É. Vou te falar que não foi ruim, porque ele pensa assim, se você depositando 35 dólar, você fica com 50. Então, ele profitou, digamos que 15 dólares do que seria depositado. Então, não tá ruim, não. Tá ruim, não. Perdeu 3 dólares do bônus e aquilo que eu já falei pra vocês, sempre falo, nunca conte profit em cima de bônus. O bônus é um valor pra ajudar você a chegar no que você depositou, o importante é você tirar o que você depositou ou mais em skins, certo? Nunca tenta desprofitar o dobro, nunca tenta ficar fazendo coisa de louco, que aí você vai acabar ripando e perdendo seu dinheiro. É aquilo. Joga safe, tira o seu profit, tira as skins top e se você quiser, tipo, tirou lá 47 dólares em skin, não quer as skins que veio, puxa e depois você troca num site de trocas da vida aí. É isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva, utilizem o código amigo 35% de bônus e é isso. Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto